Oi, gente! Hoje vamos fazer uma deliciosa receita de torta de palmito. Então, vamos lá! Vamos começar pelo recheio, o recheio de palmito. Uma colher de óleo ou então manteiga. Nós vamos refogar o alho e a cebola. São dois dentes de alho, uma cebola picadinha, dois ou três tomates picados, um litro pequeno de palmito, meia lata de milho verde e sal a gosto. 200 ml de leite ou água. Misture duas colheres de sopa de farinha de trigo. Cheiro verde no final da receita. Agora vamos para a massa. Para fazermos a massa, vamos precisar de uma colher de sopa ou 15 gramas de fermento biológico. Eu estou usando o fermento biológico seco. Uma colher de chá ou de sobremesa de açúcar. Uma xícara de leite morno ou água. Três ovos. Meia colher de sopa de sal ou se você preferir pôr um pouco mais, fica a gosto. Quatro xícaras de chá de farinha, aproximadamente 700 gramas. E agora vamos lá. Mão na massa. Flor montada e enfarinhada. Mão na massa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ovo para pincelar a massa E gergelim para enfeitar e dar aquele toque especial para nossa torta Leva ao forno E pronto! Eis nossa deliciosa torta de palmetto E aí, gostaram? Diz aí se você gostou